E aí, galera, beleza? Estamos aqui no Minecraft. E aí, Mike? Que loucura, hein, Alon? É tipo uma loucura, assim, né? São coisas da vida, assim, né? Fala, galera, beleza. Fala, galera, beleza! E aí, Alon? Que loucura! Aí sim, essa é a intro que eu esperava de você, né? Um grande guerreiro, né? Grande, grande guerreiro, Alon. O que você tá... Você quis começar antes hoje, Alon? O que você tem pra falar pra gente, Alon? Eu tenho que falar uma coisa, galera. Ou eu jogo com o Nicolas ou com o Mike. Nunca tá os dois juntos. Será que eles brinham? É mentira, Alon. Oh, acho que deu... Gente, acho que deu treta com o Fraudinha, hein, velho? Pô, eu vi um vídeo lá que você colocou Fraudulento, velho. Você tá bem louco, velho? Fraudulento. Você tá bem louco? Foi uma sátira, Mike. Não, não, não. Eu não gostei... Não, eu não gostei daquilo, Alon. Pode retratar seu vídeo, hein? Retrata seu... Foi! Foi! Que louco, Alon. Olha, eu nasci meio lamentável, mas eu acho que dá pra encarar os enemies. Você é o tal do lamentável, Alon. Eu já perdi as esperanças. Ô, louco, hein? Que isso, Alon. Que isso, hein, gente? Vamos que vamos. Eu não vou fazer a vida hoje porque a vida tem hora certa pra se fazer, né, gente? E não é em vídeo, né? Não é em vídeo. Como é assim, velho? Então vem cá, velho. Vem cá que a gente vai ganhar. Eu já tô no meio aqui, Mike. Olha só, hein? Olha só. Não tem ninguém indo pro meio? Eu vou, então. Só espero uma cobertura, velho. Só espero uma cobertura. Você quer aquela cobertura de baunilha? Ih, os caras tão lá no meio. Ai, meu Deus. Cadê, velho? Ah, bom. Como os caras tão lá em cima, já? Que isso, gente? É muito rápido isso. É muito The Flash, né, velho? Vamos jogar o olho lá em cima, Mike? Vamos lá. The Flash em reverso. Oh, cara, Mike, cuidado. Nossa, ele quis me encarar. Eu vi isso, hein, velho. Eu vi isso, hein, velho. Ah, vamos lá jogar o olhão lá, velho. Não tem essa, não. Não tem bandeirante, né, velho? Ah, não pode jogar ainda. Que loucura, né, gente? Não pode jogar, né, gente? Gente, eu fui. Eu fui. Eu tô aqui, velho. Ah, não. Eu fui também. Não, não, morre, não, morre, não. Opa. Vem, ó. Tô aqui em cima, velho. Tô aqui em cima. Eu não consigo bater nos caras. Oi, ferrou. Ah, velho, que palhaçada é essa, gente? Ah, eu tô todo bugado, isso. Que par... Bugado? Eu não entendi. Para de bugar. Ah, bom, velho. Eu não entendi nada. Será que eu vou conseguir encantar minha espada, velho? Afiação 1, repulsão 1. Por que que os caras conseguiam bater em mim e eu não consegui bater neles? Famoso bug, né, velho? Famoso bug. Ah, velho, esses caras tão cheatados, velho. Ah, olha isso. Ah, gente, eu tô todo bugado aqui. Ô, Mike, me ajuda, velho? Ih, rapaz. Deu ruim, hein? Deu ruim, velho. Gente, vou ter que quebrar isso aqui. Quebra isso aí? Faleceu. Olha os caras mesmo. Nunca serão. Sai daí, seus vacilos. Nossa, tem três, velho. Sai daí, eu tenho repulsão. Eu tenho repulsão. Nossa, matei um, galera. Matei um. O que é isso, hein? Matou não, hein? Suicida, né? Eu acho que você não matou não, hein? Não? Caraca. Que mentira, gente. Pra mim que eu matei... Pra vocês verem como tá bugado esse negócio, né? Vamos pra próxima. Tá demais, velho. Tá demais de bugado assim. A gente não consegue, né, velho? Não consegue. Então vamos lá. Então é isso aí, galera. Vamos lá pra próxima. Já vamos lá, né? Primeira partida aqui do dia, gente. Primeira? Sério? É, com certeza, né? Olha lá, hein, galera. Olha lá. Olha isso, olha isso. Será que foi a segunda, velho? Nunca saberemos, hein, velho. Você veio prevalecido, velho, ou não? Não vi nada, Mike. Vi nada. Ou se eu não vi, velho. Ou se eu não vi. Ou, ou, ou... Deixa eu pegar aqui, né, velho. Vou roubar-lhe o diamantão aqui, ó. O negócio aqui, velho, é ser rápido, velho. Na velocidade, né, velho? Na velocidade da luta, velho. O que seria o The Flash sem a velocidade, né, gente? Mas aceito. Pois, pois. Agora, pois? Pois. Pronto, então. Então pronto, né, velho. Então pronto. Que isso, velho. Ah, eu fiz a crafting table, já tinha, gente. É uma perca de tempo semi-lamentável aqui. Ah, o Alan tá meio bobo, né, Regi? Olha, ó. Vai vazar, vai vazar? Não vou, velho, não vou. Ah, caraca, velho. Que do céu, velho, né, meu do céu? Skyper? 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 Vamos lá, Mike. Cadê, velho? Me fala. Você, o Alan, você utiliza do Skyper? Skyper eu utilizo, hein, velho. Ah, é um programa assim de voz, bater papo, chat, né, velho? Chat. Chat. Ó, um caído, velho. Um caído, velho, velho. Bom, velho, eu vou subir aqui na minha base, né, olha. Na tua boom, wait? Vamos invadir aqui, ó. Esse daqui é um olho, velho. Invadir o quê, ó? Invadir o quê, velho? Ah, eu fui, hein, velho. Eu fui, hein? Fui. Aonde? Meu Deus do céu, Berg. Me deixa aqui sozinho, velho. Isso é muito rápido. Berg. Berg. Pegar o ar. Oi, que, 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 que... Nossa, velho. Vem, 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 vem. Pega, velho, pega. Nossa, peguei, velho. Desocê, esse eu vou desocê, velho. Boa, velho. Nossa. Ih, rapaz, os amigos estão vindo, hein, velho. Os amigos, os friends, né, velho. Lá em cima, Mike, lá em cima. Bola de neve. Uou, não, 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 não. Nossa, errei tudo, mano. Eu tô caindo na água. Não, não, não. Deixa eu cair, velho, não. Deixa eu cair, velho. Não cai, velho, não cai, velho. Não cai na água. Não cai nessa água na dieta. Não, espera, Mike. Eu tô com fome, Mike. Espera, espera, vai. Vem, vem. Vem, eu quero atar aqui. Toma seu vacilão. Ah, correu. Correu. Peraí que tem um outro por aqui, Mike. Eu só desconfiro que ele esteja aqui, ó. Cara, tem medinho. Mas você matou ele? Não. Não. Ah, os caras ficam jogando. Ah, lá, vai. Ah, o azulzinho bugado lá, velho. Vai matar o vermelhinho lá. Mas é um vacilo mesmo. Ah, beleza, velho. Eu acho que a gente já pode seguir pra próxima ali, ó. Será, velho? Aquele azulzinho ali tá muito palhação pro meu gosto, velho. Não tô gostando disso. Ali no meio, na meiuca ali? Vamos lá na meiuca, velho. Eu fui, hein. Eu fui. Nossa, velho. Ah, eu tenho medo de cair, Mike. Não tem medo. Foi. Eu tenho medo de cair, Mike. Olha lá. Cheguei. Nossa, cheguei bonito, hein, velho. Cheguei bonito. Ai, você, velho. Deixa comigo, velho. Ah, olha ali. Deixa comigo, velho. Ah, bom. Não cai, velho. Cai ou fraudulento? Cai ou fraudulento? Nossa, quase acertei a bola de neve. Eu não tenho mais flechas pra te ajudar, velho. Eu tenho, eu tenho, velho. Dá uma licencinha aí, velho. Onde que esse cara foi, velho? Ele tá ali, ó. Ah. Ele é muito fraudulento, Mike. Olha só. Que isso. Ó o azulzinho lá. Ó o azulzinho. Caiu. Não caiu, velho. Ah, o que isso, velho. Ah, eu fui lá, velho. Eu fui aqui. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Toma, vacilão. Ele vai vir. Ah, ele vai vir pra cá. Não, ele tá aqui, Mike. Ele tá aqui. Mas deixa que eu pego, velho. Não acredito, velho. Toma, vacilão. Ah, não, 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 não. Nossa, gente. Não, eu joguei o olho em 90 graus, mas dá certo, Mike. Ele me matou, Mike. Não. Não faz isso, Al. Mike, Mike. Não, 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 Mike. Mata ele por mim, velho. Esse cara é muito chato. Esse cara foi uma palhaçada, velho. É você e ele, Mike. É você e ele, velho. Mas esse cara... Cuidado que tem um buraco aí, velho. Cuidado, hein. Tá onde, velho? Não é, né? Meio black. Meio black. O bacon, o bacon. O cara vai jogar aqui, ó. Fica olhando nele, Al. Fica olhando, velho. Tô olhando. Se ele vir... Oi, cuidado, ovo. Ai, meu Deus do céu. Muito rápido. Ah, ovinho. Ah, mas dá esses ovos porque me faziam omelete, velho. Tá aqui. É isso aí, né, gente. O cara joga ovos, o Mike faz o omelete. Se ele jogar pedras, você faz um castelo, Mike. Cuidado, velho. Ovos, velho. Ovos no caminho, velho, velho. Ovos no caminho. Ai, meu Deus do céu. Ele quer te pescar, Mike. Ele acha que você é um peixe. Nossa senhora, um pitoso, velho. Nossa senhora, você viu essa vez? Não tem mais... Você viu, velho? Esse cara é um danado, velho. Danado. Danado, gente. É um danado. Ai, que loucura, hein? Ele é um danado. É isso aí, gente. Vamos pra próxima. É isso aí, gente. Farm View. É a primeira partida do dia, assim. Que loucura, né? Esse Mike tá loucão, né, gente? Olha só. Uau, você quer massa dourada, velho? Eu tenho. Muito obrigado. Nossa. Não precisa das tuas esmolas, não. Vixe. Que isso. É louco, hein? É louco. Sentiram esse cheiro, gente? Aquele cheiro, assim, de urina, né, velho? Eu vou pro meio, ó. Eu vou pro meio. Eu também vou, velho. Você tá muito assim, né, velho? É muito agressivo pro meu rosto. Faz o caminho aí, velho, que eu vou junto, velho. Por favor, Mike. Por favor. Os caras já tão lá, velho. Os caras já tão lá. Já tão encantando a vida lá. Então, é mentira. Dá a cobertura dos cantos aí, velho. Dos cantos? Cuidado. Se eu tomar... Não, não, não. Pode indo, pode indo. Se eu tomar, velho, vai ser maldade, hein? Será que é uma maldade saudosa, né, velho? Pode indo. Mas vai, velho. Vai! Foi, 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 foi. Vai, 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 vai. Sobe, velho. Eu já devia ter comido a maçã, velho. Eu sei, gente. Eu não vou me perdoar por isso. Eu também não vou, né, perdoar a bandeira antes, né, velho? Ah, não é a hora de comer agora, velho. Para o que é? Mano. Sempre é a hora de comer, velho. Repulsão. Eu tenho repulsão, velho. Ah, você é um repulsivo. Eu repulso você, eu vacilo. O que tem ali no outro baú? Cadê o outro baú? Só tem um baú? Ué. Ah, bom, velho. Os itens lixo que eu tô encantando. Vamos lá, né, gente? Ah, você só tem itens lixo, né, velho? Igual assim, só... Boa, calma, calma. Estou escutando movimentação alheia. Ei, o que é isso? Tem lá embaixo, hein, velho? Tem lá embaixo. Fica esperto, fica esperto. Ah, lá embaixo o quê, rapaz? Afinidade com a água. Ah, eu sou o Aquaman, gente. Olha os caras. Que isso, velho? Atrás de você, seu mula. Ah, não. Não. O que é do seu, velho? Não, não, você pegou, você pegou. Relaxa. Peguei. Boa. Medicador. Ah, o Alan tá todo rosinha, né? Todo bitola. Ei. Calma, velho, calma. Come a maçã. Come essa maçã, velho. Eu já comi, velho. Que isso? Que isso, velho? Aonde? Aonde, velho? Ó, tem um cara subindo aí, velho. Eu vou pegar um aqui embaixo e eu vou surrar ele, Mike. Toma, 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 toma. Surra, velho. Surra, velho. Boa. Olha os itens aqui, velho. Ah, tinha uma espada de diamante, o cara me roubou, velho. Era minha. Surra, velho. Se alguém vier aqui, eu tô ferrado, mano. Lashes? Ei, calça de ferro? Ferro ou de cor encantada? Uma dúvida cruel, né? Ferro. Ferro? Sim. Ah, não consigo sair do buraco, velho. Ah, você é um mula, né? Sai desse buraco, velho. Tá achando que é um tatu? Não consigo sair, velho. Ah, bom. Ah, achei os caras lá. Conseguiu sair, velho? Não consegui, né, Mike? Se eu conseguisse sair, eu tava aí, né? Sai daí, velho. Para de ser vacilo. Ah, bom. Tudo sim impede a minha saída, gente. Que loucura, né? Boa, boa, boa. Tem que resgatar o mula aqui. Pronto, pronto. Ah, não precisa mais. Olha, os caras tão lá, ó. Tão lá. Ih, eu podia ter encantado o arco, né? Deixa eu encantar o arco lá. Eu também vou encantar algumas coisas assim que faltaram, velho. Tipo um quebra-cabeça, né, velho? Ah, quebra-cabeça, rapaz. Boa. Pera, primeira coisa. Canta isso, velho. Olha, Power 1, hein? Ó o cara me dando armaduras assim e dicas, velho. O cara me deu até dicas, velho. Que loucura, hein? Ah, ninguém quer saber das dicas, não. Ninguém quer saber das bandeirantes. Toma, boa. Ali, velho. Toma, seu vacilão. Toma esse Power 1 na tua cara. Toma. Power 1 significa força. Vamos lá. Força 1. Ah, eu vou lá, velho. Não é por nada, mas o meu arco tem força 3. Mentira. Força 1, você vê. Não tem nada, velho. Não tem nada. Imagina uma flechada assim com força. Dói, hein, velho. Ah, dói, né, velho. É ali, velho? É ali a concentração, velho, de alvo. Olha aqui na frente, velho. Ah, bom. Pinha, mãe. Pinha, velho. Ah, é pinha, velho. Pinha o quê, rapaz? Ah, tenho até dó desse cara aí, velho. Sabe por quê? Porque eu vou destruir ele. Um abraço, hein, Mike. Um abraço aí pra você, hein? Toma, velho. Nossa, duas espadadas e já era. Já era bandeirante, gente. Aí sim. Não levei um sequer de dano, velho. Você não levou um sequer de dano, né, velho? O que é isso, velho? Aqui embaixo, velho? O que é isso? Ai, caraca. Deixa eu ver depois. Ah, os dois caíram. Sim, velho. Eu caí, velho. Caiu. Eu não entendi da onde esse cara apareceu, velho. Ele tava na minha frente e apareceu atrás. Que viagem é essa? Ele tá aqui, ó. Nossa senhora. Uh, louco aí sim, hein? O que importa é o que o time ganhou, né? O que importa é o que o time ganhou, né? O que importa é o que interessa, hein, gente? Que loucura. Ah, não dá, né? Não dá, né? Que loucura. O que que não dá, velho? Não, não. Quantas partidas serão hoje, Mike? 20, sério? Ah, são duas perguntas. Perguntas? Partido, né, gente? Que loucura. Então, isso aí é a gente. Se vê na próxima. Valeu, mano. Um abraço, gente. Valeu. Falou. Falou.